Eles simplesmente resetaram a minha conta do Goodgame Empire Fala aí gente, mais um vídeo aqui nesse canal E hoje, voltando aí depois de muito tempo a gravar Goodgame Empire E sim gente, a nossa querida Goodgame Studios resetou a minha conta do Goodgame Empire Nós estávamos aí, não lembro exatamente o nível, mas acho que era o nível 26 ou algo desse gênero E eles resetaram a nossa querida conta Então eu decidi começar de novo aí, jogar tudo do começo até nós alcançarmos uma boa e bela conta Então tá bom, nessa jogatina de Goodgame Empire eu decidi fazer um brasão baseado no logo do canal Com as mesmas cores, o azul escuro e também o preto E ficou um brasão bem legal comparado com os últimos brasões que eu fiz nas contas anteriores do Goodgame Empire E gente, o nosso querido vídeo, o querido último vídeo do canal está indo muito bem a última vez que eu vi Eles estavam com 80 visualizações, mas o querido YouTube aí colocou uma restrição de idade Eu não entendi por que eles colocarem uma restrição de idade no meu vídeo Eu já mandei uma contestação Mas nós vamos esperar aí Mas muito obrigado a todos que assistiram esse último vídeo Realmente, eu fiquei muito feliz porque os últimos vídeos do canal estavam realmente horríveis E eu decidi, eu vou fazer uns vídeos melhores aí Nem que eu poste uma vez por semana e faça vídeos mais produzidos É isso que eu vou fazer E pra dar spoiler a todos, eu estou fazendo um vídeo com meu irmão sobre a Superliga Pediram aí no vídeo, no primeiro vídeo de opinião que foi o problema das lutas Pediram pra fazer um vídeo sobre a Superliga Então, é o que nós estamos fazendo Está demorando um pouquinho pra produzir, né? Porque eu estou melhorando na edição Também o vídeo está ali com muitas coisas que eu preciso ajustar Mas quando esse vídeo sair, vai ficar muito top A última missão desse vídeo que nós vamos fazer Será atacar um barão usurpador Sim, vamos fazer isso E destronar esse castelo, filha da mãe E é, gente Esse vai ser o nosso vídeo curto de Good Game Empire Usei esse vídeo basicamente pra dar algumas notícias E conversar um pouquinho com vocês Então é isso, gente Obrigado pelos 236 inscritos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então tamo junto, gente Valeu e falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri